Fala galera que tá ligado no John, olha só, olha só, olha só, agora eu tô gravando com o meu Osmo Pocket, por quê? Porque agora eu tenho um balde selfie bacana aqui pra poder gravar com o meu Osmo Pocket. Bom galera, faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês pessoalmente assim, falando direto pra câmera, falando alguma coisa bacana, por quê? Como todo mundo sabe, ou quem me acompanha no Instagram tá sabendo aí, já viu meus vídeos no YouTube, aqui no canal, ou no meu Instagram, porque eu tô postando lá no meu IGTV, eu me mudei pro Canadá, não é uma coisa definitiva, talvez sim, talvez não, mas eu me mudei pro Canadá a fim de estender meus conhecimentos, aprender a língua, aprender o inglês e poder aí também ter a oportunidade de tirar fotos legais desse lugar maravilhoso que é o Canadá, de conhecer o inverno, de conhecer a neve que eu não conhecia e de ter experiências novas, porque realmente eu tava precisando muito de novas experiências e aqui tem sido algo realmente fantástico pra minha vida. Eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho aí dos motivos, das razões e talvez algumas coisas que eu possa vir a fazer aqui. Pra esclarecer pra vocês, eu vou ficar aqui no Canadá talvez até março, porque eu tenho um visto de quatro meses. A galera que me segue aí no Instagram e que me segue no YouTube, quiser informações de como eu consegui meus vistos e as empresas que eu utilizei, e até informações como quanto eu juntei de grana pra poder vir pra cá e quanto que eu tô gastando atualmente, pode me contactar, pode falar comigo no Instagram, me segue no Instagram que eu vou começar a criar um grupo aí, eu vou criar um Close Friends com informações adicionais pra quem quer vir pra cá, pra quem quer estudar na ILEC, que é a escola de inglês que eu tô estudando, pra quem quer possivelmente entrar num college, que é o meu projeto de vida, entrar num college. Ah, eu já selecionei aí os colleges que eu quero entrar, já selecionei os cursos que eu quero fazer. Na minha cabeça eu queria fazer cinema, mas cinema aqui é uma university, ou seja, são quatro anos de estudo, e quatro anos de estudo não só é muito tempo, quanto é muita despesa pra eu passar quatro anos aqui no Canadá estudando, mas eu vou aplicar pra Filme Producer, porque galera, eu sou fotógrafo, todo mundo sabe, mas eu adoro fazer vídeos e eu quero fazer vídeos com mais qualidades pra eu ter melhores clientes no Brasil e no resto do mundo. Meu projeto é crescer, é expandir e não ficar limitado a atender clientes somente no Brasil, por isso eu vim estudar inglês aqui no Canadá. Então, posteriormente eu vou aplicar pra Filme Producer, é meu objetivo. Se eu não conseguir estender meu visto, eu volto pro Brasil, passo mais uma temporada atendendo meus clientes no Brasil, e retorno pro Canadá pra estudar Filme Producer por um ano. Se tudo correr bem, eu vou fazer um ano de Filme Producer, depois minha esposa vai fazer um estudo na área dela, e a gente pretende aí passar pelo menos dois ou três anos aqui no Canadá. Essa é a nossa meta, né, Deus vai abençoar aí pra ver o que a gente consegue. Deus tem aberto várias portas e tem me abençoado de formas diferentes aqui, eu tenho me sentido assim, bem agraciado, porque realmente acontecem coisas novas todos os dias, as pessoas me incentivando. Às vezes tem um dia que você não tá legal e chega um cara que você nunca viu na vida e começa a te falar coisas que realmente te motivam. Então, assim, eu tô muito feliz porque o Canadá é diferente, é aquilo que eu esperava. Muitas pessoas me perguntaram, por que você não foi pros Estados Unidos? Por que você não foi morar lá? Eu tenho um plano de vida um pouquinho diferente, porque eu não gosto dessa sensação de fazer coisas que não são legítimas. E o Canadá é um país que me oportuniza viver aqui legitimamente, ou seja, tirar meu visto, estender meu visto, criar oportunidades pra que eu possa viver aqui legalmente e possa tocar uma vida normal, não aquela vida de, ah, eu fui pra um país ilegal e aí eu não consigo fazer certas coisas porque eu tô aqui ilegal. Então o Canadá é uma oportunidade muito bacana. Eu posso, posteriormente, ter mais informações pra vocês, basta vocês dizerem aí nos comentários dos vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tomara que vocês tenham gostado aí, estejam gostando dos meus conteúdos. Eu pretendo melhorar, meu tempo tá muito corrido aqui porque eu vivo numa cidade um pouquinho distante da onde eu estudo, mas eu tô me esforçando tanto pra poder aprender o inglês rápido quanto pra poder criar conteúdos novos pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Galera, dá um like bacana, me segue no canal. Pelo amor de Deus, se você tá só me assistindo o tempo todo e não tá me seguindo, você não tá contribuindo. Vamos contribuir, vamos ser aquele coração grato, vamos ser aquela galera que retribui, porque eu vejo muito isso aqui no Canadá. A galera retribui cada passo de tudo que você faz, é um negócio incrível, é uma energia fantástica e eu acredito que a gente pode fazer um mundo melhor a partir disso. Então eu também conto com vocês, deixa um like esmagador aí, bota um like bacana nesse canal. Vamos crescer, vamos crescer, galera. Eu conto com vocês, um beijo, um abraço, obrigado. Se liga no John, me segue, me segue, me segue, me segue. Tô muito feliz de estar aqui no canal e tô muito feliz que vocês estão me seguindo, tanto no meu canal quanto no Instagram. e segue lá que tem muito mais coisa bacana pra vocês. Eu vou preparar muita coisa bacana. Logo, logo tem um vídeo super bacana que eu tô gravando pra vocês, com mais qualidade, com mais detalhes. E se liga no John, fui! E aí E aí E aí E aí